Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas de São Valentim para a gente estar testando nossa sorte. Trouxe 6 raspadinhas, custa 2 euros cada uma, nosso coraçãozinho, a gente tem 9 chances de ganhar, só temos que encontrar esse cupidozinho aqui, esse cupido, ok? Vamos lá começar e ver se a gente tem alguma sorte nessas aqui. São 6, né, que deram 12 euros, foi o valor do vídeo. Vamos começar aqui, ó, primeiro temos a champanhe, depois temos as notas, diamante, gaivota, ouro, flor, o saco com 10, a vela e por último a borboleta. Primeira raspadinha, 31 sem prêmio, vamos embora para 30, vamos baixando, vamos baixando assim, ó, vamos começar aqui. Nós temos uma flor com 1.000, gaivota com 200, a seta com 10, diamante com 1.000, vela com 40, o laço com 200, o saco com 10, a borboleta com 100, a borboleta com 100, e por último o ouro com 5.000. Próxima raspadinha, duas raspadinhas e nada, terceira raspadinha, temos aqui um cupido, depois temos um chocolate com 5.000, uma seta com 100, uma estrela com 5, temos outro cupidozinho ali, temos as notas com 5, um coração com 2, letra E, uma gaivota com 40 e um balão com 40, ou seja, temos dois prêmios aqui, pessoal, olha. Temos dois prêmios. Vamos deixar aqui para o final nessa aqui, né, opa, tá boa, terceira raspadinha já deu prêmio. Quarta raspadinha, começamos com as notas com 1.000, coração com 5, letra C, gaivota com 20, um laço com 200, diamante com 2, chocolate com 20.000, ouro com 100, pomba com 1.000 e champanhe com 20. Próxima raspadinha, quinta raspadinha, temos gaivota com 20.000, balão, parece também uma lâmpada, né, pessoal, parece uma lâmpada com 40, a flor com 5, borboleta com 20, laço com 5, anel com 2, pomba com 20, champanhe com 2 e, por último, as notas com 20.000. Vamos para a nossa sexta e última raspadinha. Na sexta e última raspadinha nós temos a flor com 40, o que é isso? A prenda com 20, a prenda não ganha nada, né, não. Baú com 5.000, ouro com 20, borboleta com 20.000, bomba com 10, a lâmpada, que é um balão, com 2, o diamante com 5 e, por último, a estrela com 100. Ou seja, raspadinha sem prêmio, 6 raspadinhas, uma única com prêmio e as outras todas sem prêmio. E essa aqui tem prêmio, que eu deixei por último. Temos um prêmio de, vamos ver, 2 já saiu, né, 2 já saiu aqui, seu 5, mas não seu 4, acho que é 4 e 4, será? Vamos lá ver. Cupido com 10, pessoal, 10, 10 e 10, vintão, ó, pagou o vídeo. E aí, pessoal, pagou o vídeo, compensou as raspadinhas de São Valentim com 10 e 10. Essa foi 10, não, aliás, essa não foi 10, foi 20. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deu seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com mais prêmios. Vintão! Vintão! Vintão!